Em sede de embargos, alega o embargante que o acordo restou omisso nos seguintes aspectos. Primeiro, inobservância quanto às regras partidárias edificadas pelo PDT Nacional a respeito da expedição de cartas de anuência. Sobre este ponto, destaca-se que o acordo em tela foi claro e objetivo ao destacar a regularidade da carta de anuência, seja pela ausência de decisão judicial da justiça comum, declarando a sua nulidade, seja pelo fato das nuances intrapartidárias sobre a carta de anuência serem matéria interna cópia do partido. Segundo ponto, ausência da análise das especificidades do julgamento referente ao agravo no RESP proveniente do Rio Grande do Norte 0600 051, dígito 29. Sobre este ponto, como asseverado pela Doutra Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, e aí eu destaco o trecho trazido pelo eminente procurador eleitoral. O caso citado e utilizado para fundamentar uma parte do acordo tem semelhanças inquestionáveis com a questão em análise do presente feito. No precedente mencionado, o Diretório Estadual igualmente reconheceu a validade do documento liberatório, de modo que a anuência partidária nos autos, sem adentrar o mérito da validade do ato, obviamente, autoriza o parlamentar Evandro Sabarreto Leitão a desfiliar-se da agremiação pela qual se elegeu, sem a perda do mandato eletivo. E o terceiro e último ponto destacado nos embargos de declaração, diz respeito à ausência de surpesamento quanto às provas e os precedentes invocados pelo partido, referendo à suposta caracterização de grave discriminação pessoal. Nesse ponto, no que trata acerca da omissão apontada, é apenas uma forma trazida pelo embargante para ter seu peito novamente analisado. Fato este que não se admite neste embargo de declaração. Desta feita, infere-se da leitura do acordo no Bergastado, que esta corte analisou todas as provas e alegações trazidas aos autos. Os embargos de declaração, por serem dotados de fundamentação vinculada, somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acordo, conforme dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral, bem como o 1022 do CPC. Não sendo possível, portanto, a utilização desta via recursal para a rediscussão meritória. E aí eu destaco o precedente da lavra deste próprio tribunal e passo adiante. Resiste-se que o citado entendimento já restou, inclusive, pacificado por esta corte, através da súmula 1. E diz, os embargos de declaração mostram-se incabíveis quando ainda existem vícios a serem sanados no acordo, não sendo constituído a via recursal adequada à rediscussão da matéria já decidida. E aí eu destaco aqui também precedente da lavra da ministra Rosa Weber, do TSE, que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado alguns dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral. Desta forma, senhor presidente Eminentes Pares, eu voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração aqui trazidos. É como voto, senhor presidente.